Léo, qual a avaliação que você faz do jogo após tantos lances polêmicos aí, um pênalti, possível pênalti que não foi marcado e também um gol anuado? Bom, realmente foi um jogo bastante movimentado, primeiro tempo a nossa equipe demorou a se ambientar com o campo, o início da equipe do GQF foi bem melhor que a nossa, mas depois a gente foi se assentando no jogo e no melhor momento nosso a gente acabou sofrendo o gol, fizemos alguns ajustes no intervalo, voltamos muito bem para o segundo tempo, amplo domínio com volume, criamos situações de gols tanto pelo lado do campo quanto por dentro, agora infelizmente hoje a nota triste foi da arbitragem, não é transferir, não podemos tirar o mérito da equipe do GQF, que é uma boa equipe, bem treinada, mas assim, a arbitragem errou em dois lances capitais, a gente vendo aqui agora dentro do vestiário, no jogo ali a gente nem tem muita noção do erro tão grande como foi, então eu tenho certeza que o clube e a diretoria vai se movimentar porque o campeonato é curto, não tem muita margem para erro, nem nosso, nem da arbitragem, né, então, mas de qualquer forma nós temos que seguir em frente, agora temos aí a Copa do Nordeste pela frente e depois voltar o foco para a disputa do Campeonato Estadual. Léo, boa noite, um resultado complicado, porém o Vitória entrou com três zagueiros, uma formação diferente, uma formação que você já trabalhou ano passado, inclusive, e essa opção foi por falta de um meio armador ou foi para dar aquela cobertura ali no Zapata que após um tempinho voltou a jogar? É um pouco de tudo, a gente, primeiro que a gente já jogou dessa forma, em alguns momentos a gente treina, ainda o Luan está se condicionando, né, o Daniel ainda falta alguns detalhes ainda, então a gente praticamente ficou sem meio ali e também como o Zapata está há muito tempo sem jogar e ele já fez essa função de líbero também, a gente fez a opção por ele ali, mas não acho que a gente perdeu o jogo por jogar com três zagueiros, o lance do pênalti e a virada ainda estavam com três zagueiros, né, que realmente a gente demorou um pouco a se adaptar ao campo, né, a iluminação que deixou bastante a desejar, deixar claro aqui que a estrutura, a gente foi muito bem recebido aqui em Jequié, desde a chegada aqui, tanto pelas pessoas do clube quanto pelos torcedores ali e tudo, né, o gramado também, comparado a outros, é até um gramado que dá para se jogar, mas a iluminação deixou muito a desejar, mas de qualquer forma a equipe foi se adaptando dentro do jogo e, assim, no melhor momento nosso foi onde que a gente sofreu o gol ali, que, mas mesmo assim, conseguimos fazer os ajustes necessários, voltamos, tivemos um segundo tempo muito bom, com toda a equipe, a equipe bem mexida, né, com muitos jogadores tendo a primeira oportunidade de iniciar o jogo, eu acho que, assim, no contexto todo a gente sai muito triste pelo resultado, mas também com algumas observações que a gente pode, que foram bem feitas, que a gente pode aproveitar para frente vários atletas. Perdão, os jogadores falaram no final em relação à arbitragem, todos muito chateados, eu vi você pela primeira vez, assim, muito destemperado à beira do campo, em dado momento, você até tomou o cartão amarelo, se eu não me engano, porque eu estava no ângulo oposto, queria que você comentasse sobre hoje e especialmente em relação ao VAR na primeira fase do Campeonato Baiano, que é um assunto muito discutido, eu queria saber a sua opinião também. A questão ali do árbitro, assim, que ao longo da partida ele, a todo momento, picotando muito o jogo, a gente nos quatro primeiros jogos, o Mateuzinho nem veio para o jogo hoje, porque ele tomou pancada nos quatro primeiros jogos e os adversários não tomaram o cartão. Hoje, com dez minutos, ele amarelou o Camutang e amarelou o Zapata, acho que com faltas normais. A do Caio, para matar o contra-ataque, eu até concordo. Então, foram lances muito, os critérios não têm sido o mesmo, né? Então, isso de uma certa forma, a gente está no calor do jogo ali, é claro que eu, assim, eu nunca fui expulso como treinador profissional, né? Hoje eu passei perto de ser ali, mas, assim, reclamei de forma respeitosa com ele, mas aí estava muito nervoso no jogo, porque eu não sei. Léo, a segunda derrota para um time do interior, para um time como o de vocês, que vai disputar a Série A, preocupa esses erros constantes contra times inferiores, tecnicamente, perdão? Ah, tudo você tem que avaliar o contexto. É claro que a gente não quer perder, mas, assim, são equipes que já estão trabalhando há bastante tempo e faz valer o mando de campo, estão acostumados com a iluminação, com o gramado, são fatores, assim, que, de uma certa forma, atrapalham um pouco, mas a gente sabe que a gente tem muitos atletas que chegaram agora, que ainda estão se adaptando ao nosso modelo, à nossa maneira de trabalhar. É importante que a gente sabe, principalmente nos jogos em casa, a gente conseguiu apresentar um bom jogo, principalmente na última partida. A gente venceu o Jozerense bem, então, eu acredito que, a médio prazo, a gente já vai ter a equipe bem consistente, pensando no que a gente vai ter pela frente de campeonato brasileiro. Obrigado.